O Supremo Tribunal Federal suspendeu a ordem de reintegração de posse de terras ocupadas pelos índios Guarani, Caioá e Mato Grosso do Sul. A ordem de reintegração dada pela Justiça de Dourados determinava a imediata desocupação da área até esta quarta-feira. A ocupação da área ocorreu em dezembro de 2014. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a área da fazenda, apesar de não demarcada, faz parte da terra indígena ocupada pelos Caioá. Na decisão, o presidente da Suprema Corte, ministro Ricardo Lewandowski, afirma que a demarcação de terras indígenas apenas reconhece um direito pré-existente e previsto na Constituição.